Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte mano, imagina que hora é agora, que hora é agora Agora é exatamente a hora que eu estou gravando, é 23 horas e 40 minutos, exatamente mano, de sábado para domingo Que está saindo o vídeo hoje para vocês, e porque que tem uma pedra gigante aqui e eu nunca reparei mano É o seguinte, vamos ver o que a gente pode conseguir fazer, eu não faço ideia, eu já sei que eu fui chamado em algum lugar Eu vi um barulho, acho que foi discord, mas não vou olhar discord nenhum Tem um cara sentado aqui, ô tiozão, ô tiozão, aquele cara ali não é cara normal não Tá, é o seguinte, o que eu vou fazer mano, vocês estão ligados que eu estou muito quebrado de dinheiro, eu não tenho nada de dinheiro Como eu fui um animal, deixa eu ver aqui, eu fui um animal e eu comprar a casa, o que aconteceu? Fiquei sem dinheiro né mano, e ainda estou devendo 10 mil aquele cara velho 10 mil aquele cara eu estou devendo velho A última vez aí a polícia deu a louca com a polícia, a gente conseguiu vazar lá com cara de moto, de boa, de boinas O que a gente vai fazer? Eu vou lá na favela e vou vender minha casa mano, não tem como não Eu vou vender ela? E por que que eu vou vender ela? Porque colocaram uns carros top ali na loja mano, colocaram uns carros top E eu vou vender esse chevette e vou pegar outro mano Eu vou fazer isso, acho que é por aqui mesmo né, favelinha, é por aqui, por aqui A gente tem que pegar a BR aqui, eu vou vender cara Cara, eu odeio isso aqui mano, os caras ficam, parece que fica conversando, bate papo no Barra G mano Lá no Charmoso, lá que a gente já grava É, acho que a partir do vídeo de sexta-feira você vai reparar que não vai ter essas mensagens mano Porque, virou regra que não pode mais usar o Barra G, não pode Vai conversar por nada, se tiver dúvida, alguma coisa vai ser pelo Discord Então, sem conversa no Barra G mano Porra, isso é muito bom véi, dá mais pra quem grava Vai ficar isso aí ó, essa limpeza, sem essas mensagens gramadas do lado Então, bora lá É, acho que deve ter alguém lá mano, na favela Eu não, não, não reparei ainda Quer dizer, eu não vi se tinha alguém da, do, do CV aqui na favela mano Deixa eu ver se tem, é bom que aí se sobrar uma graninha, vou comprar uma pistola, tá ligado Ai, 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 meu Deus do céu A pistolinha é 10k, tá ligado Então, dá pra gente pegar Eu compro, vendo esse carro Vendo a casa Compro o carro, o carro novo né E ai, a gente volta aqui com a pistola A gente vai ter uma arminha, tá ligado Vai ter uma arminha, de boa Ah, eu tenho que ir lá na DP Eu quero ver quanto que é o porte de arma Hum, já fui preso mano Ih, rapaz, que esquecido disso véi Será que a gente vai conseguir tirar um cortezinho Só pra poder andar de boca com a pistola na cidade mano Porque se não Se não, o que que eu tô pensando Eu acho que eu vou ter que comprar, além de um carrinho Uma motinha, pra poder guardar a arma dentro né mano Este que é o problema, tio Vai dar a Nerf, né A Nerf Que Youtube, a gente não pode falar muita coisa não Porque se não, ele corta nosso umbigo Nosso umbigo Tá, deixei aqui na minha casinha aqui É, não tem o que fazer mano Eu vou ter que vender ela Eu não tô usando pra nada, tá ligado A casa, mano Eu não tô nem tendo tempo pra entrar aqui no server Pra gravar, porque eu tô focado lá na Nossa série principal Vamos ver aqui Deixa eu entrar aqui Vender, né Não vou nem entrar, não tem alguma coisa, não tem alguma coisa lá Não, né Não tem nada lá não, no baú Deixa eu ver aqui É, pegar Ô louco, eu tenho dois mil, mano Dois mil em dinheiro sujo, mano Na real, mano Deixar de gorjeta pro próximo Perdi pra todos saírem Vender, pronto Perdi vinte mil Tá bom, vinte mil tá de boa, né mano Pela burrice Perder vinte mil Tá bom Agora vamos lá voltar lá na Na cidade Vai carro, liga Vou vender esse chevetão Tomara que não aconteça nada Nesse meio de caminho, né Que o dinheiro tá todo na minha mão Oitenta K na minha mão Pô, podia ir ali logo comprar pistola, né Mas não, mas não, mas não Vamos primeiro comprar o carro De boa Vamos ver o carro que tem lá Tô achando que tem uns carros mais Eles falaram que botaram um carro diferente aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Porque aí a gente vai conseguir fazer dinheiro, mano Tem que deixar uns toquesinho pra poder fazer dinheiro Fazer dinheiro não, né A gente tem que usar o dinheiro pra gerar dinheiro Então Olha só os carinhas ali malados do dinheiro, hein Só de carrão, pá Carai São os carrinhos top, mano Vamos ver se a gente consegue pegar um aqui também, né Com esse dinheiro Tomara, né Já vou vender esse carro aqui logo, ó Pô, na real Podia tentar vender esse carro ali na praça, né, mano Acho que eu vou tentar vender lá na praça esse carro, velho Será que alguém paga um dinheiro em massa nele? Acho que é melhor, né Vamos lá, vamos tentar vender esse carro, vamos lá Caso alguém não queira comprar A gente tenta, né De outro jeito, tipo Nossa, começando a chover, caramba Começando a chover Deixa eu ver se alguém compra esse carro aqui, mano Ô, irmão Vocês não estão afim de comprar um carro aí, não? Fala aí, irmão O carro que você quer vender aí, irmão Eu quero vender aquele chevetinho ali, mano Chevetinho tá tonado, velho Tá querendo vender ele por quanto, amigo? Pô, depende, mano Dá uma olhadinha lá, mano Vai dando uma olhada que eu vou pensando aqui Rapaz, ô, ô Isso daí não passa no quebra-mão, não Rebaixadão Opa Eita, que papo Opa Tudo bem? Tudo ótimo Como é que vocês estão? Você viu um novo chamado de uma briga aí? Não, senhor Não, senhor Aconteceu uma briga aí? Tem briga não, senhor Tem briga não, senhor Na verdade, eu vi uns pessoal correndo ali pro outro lado Ali Pra lá É, lá pra aquele lado do lado tava correndo lá Pra lá Saiu correndo Beleza Vamos tentar ir atrás Cidadão Ô, cidadão, o senhor não tá com calor não? Que é esse nome de roupa aí? Que é esse nome de camisa? Esse burro na caixa? Tá porque tá chovendo, senhor Tá chovendo Que é essa roupa aí, cidadão? Chovendo? Chovendo? Exatamente, senhor Chovendo? Acho que ele usou algum tipo de interrompecente aí eu tive Nada disso, senhor Eu não uso essas coisas não Cidadão, cidadão Ah, tá chovendo, senhor Que é isso, ele não tá falando não, senhor Tá aqui comigo aqui, relax Que é isso, hein Tá aqui na praça aqui com nós aqui conversando só, pô Só tô querendo tentar vender meu carro aqui, senhor Tentando vender meu carro aqui Qualquer coisa, qualquer coisa chama o Bop aí, tá? Estamos à disposição Tranquilo Tranquilo, tranquilo É meu, é meu o Chovetão Tá tentando vender ele, é Se eu quiser comprar, tá aí, tá à venda Pode falar, pode falar Não, eu vou querer, vou querer Ó, X Demorou, demorou Tem comprador aqui, tem comprador aqui já Tem comprador aqui já Vou lá que eu vou conversar com o cara aqui, mano Você é doido? Vai comprar o Chovete do cara, não vai me dar? É o cara aqui, chegou primeiro, tá ligado? O cara chegou primeiro aqui, mano Que isso, que isso Vai lá, os caras tão te chamando Vem cá na Disney Os caras tão te chamando aí, pô Olha lá, vai ver o troco Trabalhar, X O cara tá chovendo só pra mim, mano Vou trabalhar, vou trabalhar Nada vem Olha só, mano É isso aí mesmo O cara tá policial Eu fiquei quase a semana sem jogar Os caras tão policial O cara vem na praça Encheu o saco, mano Fala aí, X Qual que é seu nome aí, pô? Meu nome é Jeremias da Talsina Mas conhecido como Cabelo Ô, louco Parente meu então, pô Meu nome é Jeremias, pô Boa, boa aí, caralho Todo Jeremias aí, mano Você quer ajudar o Jeremias então, mano Não, pô Fala aí Você tá precisando de uma graninha? Ah, por isso que eu tô vendendo o carro, né, vô? Mas você quer comprar Eu tenho uma coisa em mente aí pra comprar Ou só Não, apenas vender Só quer vender o carro mesmo, ó Eu quero vender esse carro aqui, velho Tá todo tunado É Todo tunadozinho, tá novinho Então, mano Na loja Embaixadão, ó Na loja Esse carro aqui Eu paguei foi cinquentão, né, mano Cinquenta mil? É, eu paguei cinquentão, velho Esse carro aqui, velho Ô, louco Não Mas eu pago sete mil, pô Na loja Que isso, mano Existe carro pro sete mil, não, mano Esse carro aqui Eu roubo Tô te falando, irmão Eu acho que eu paguei oito Tô falando Cara, é sete mil, mano Mas esse carro aqui tá tunado, mano Sete mil Ah, tô ligado que tá tunado, entendeu? Mas daí você tem que me falar Um preço inacessível, pô Tá tudo bem aí, americano Demora, demora Deixa eu dar uma olhadinha aqui A mais aqui Que eu posso Passa seu número aqui, americano Passa seu número Pode crer, pode crer Passa seu número aqui pra mim, americano Tá, a parada é o seguinte, mano Como ele tá um pouquinho sujo aqui, ó Você vai ter que dar uma lavada Depois Tá, de boa Então valendo os pontinhos pro senhor aí Quando ele tá tunado Vendo por Pô, 12,500 Pode crer Coloca aqui, então, mano Ó aqui Todo Jeremias aí Família tem que dar uma ajudada, né, pô Ah, nois Caralho Tô precisando de carro, né Só tô com a minha motinha ali, ó Pode crer E aquele carrão branco de quem? Opa, deu Você tá vendo aí, ó Porra, velho Tá com dinheiro, hein, irmão É, ele tem, né, velho Tem que ir na esquina, né, pô A gente tem que ir lá perto Lá você tem que pegar os documentos do carro, né, mano Cheguei, cheguei É, caralho, peraí Pega aí, pega aí Que eu tô aqui perto do carro Eu não sei como é que vende o carro Calma aí, deixa eu ver aqui primeiro Cadê, cadê, cadê Creio que seja no menu K, né Deixa eu ver K Aí, ó Deixa eu passar aqui pra você Manda aí, manda aí, aqui, ó Que eu já passo na sua mão aí Calma aí, calma aí Será que a documentação é tudo aí? É, eu tenho que pegar aqui a documentação do carro aqui, calma aí Tranquilo, tranquilo Jogador O que é que vende essa porcaria agora, mano Agora que é boa, mano Roubar jogador Cidade Veículo Eu já fui em veículo e não é, mano Nossa, pra você que ia fechar meu jogo Ia ficar muito pulso Deu uma travada Olha aquele carrinho ali de corrida, mano Que da hora Chave O americano tá podendo, hein, velho Passou ali, né, cê viu, mano Olha a outra aí, conversiva aí, ó Nossa, olha Só o carrão passando aqui Aí, mano Chega aqui, chega aqui Chega aqui na janela aqui pra te passar Porque senão vai molhar o papel, mano Tranquilo, tranquilo Eita, porra Você já tem o carro? Eita, tá dando a veículo já possuído, irmão Pera aí, não Vem cá Vem cá comigo, vem cá comigo Vou lá, vou lá, vou lá Chega aí, chega aí Não, pô, não vai dar um jeito aqui, pô Eu dou o meu seguro lá e pego esse aí, pô Não tem problema não Esse aí tá tunado ainda Tá tunado, tá tunado Vou ganhar o dinheirinho ainda Segue o aí Porra, não, nem tá tunado o carro, mano O carro é o mesmo, já vendei um normal Vai comprar outro normal, velho Ai, caramba Eu não tô nesse, cara Vamos lá, vamos lá Ele vai ter que Ele vai ter que coisar o dele, mano Meu Deus do céu, mano Ele tá achando que o carro tá tunado, velho Vai se ferrar, tiozão Acho que o carro tá tunado Ah, vai se ferrar Vai pagar 12 mil E eu vou ganhar uma graninha E a gente vai poder comprar um carro melhor, tiozão Hummm Hummm Deixa ele ali fazer a magia dele Tem um carro seguindo aqui, tio Esse aqui é esse mano, não O carrinho dele também é top, hein Vou falar pra você, tio A última vez isso aqui Não deu muito certo, não Cadê o cara, mano? Opa, Jeremias, você tá aí? Tô, fala aí, irmão É, tô aqui, mano Certo Olha, não sei que não, pô É porque Vai, vai, vai Vai que você tá tendo um AVC aí, né, pô Tá paradão aí Tá 12 Faz o seguinte Eu vou Ah Seu barba aí Seu rosto ainda tá parecendo muito não, pô Nada Só pra passar Faz o seguinte Pra não quebrar eu nem você Vou te dar 14 mil Porque aquela sujeirinha ali é pequena, tá ligado? Demorou Como você tá precisando de uma grana aí Vou fazer uma ajuda pra você aí, mano Manda aí, manda aí agora que acho que agora vai Deixa eu vender aqui, então Deixa eu ir ali que ele mandou o dinheiro pro banco Eu tenho que ir lá no banco E pegar a grana e voltar aqui pra comprar um carro TAM Acho que o dinheiro não veio pra mim, mano Acho que o dinheiro não veio pra mim, mano Nada disso Só vai passar os 14 Ô, mano Cadê o seu amigo, tio? Cadê o seu amigo? Cara, ele foi ali Ele foi pagar uns impostos ali no banco Rapidinho Já já ele volta, hein? Demorou, mano Pô, achei que o dinheiro tava lá no banco Não chegou pra mim, não O dinheiro, velho Ah, não chegou, não? Não E o carro tá com ele já, mano Nossa Não, mas fica tranquilo Qualquer coisa ele vai voltar aí Aí ele te passa o dinheiro tudo certinho Caso não tenha ido Não, demorou Vou esperar ele aqui Vou esperar ele aqui Olha lá ele ali, ó Ele voltou Ô, mano O dinheiro não tá lá no... O dinheiro não tá lá na caixa, não, mano O dinheiro Ué, não foi, não? Foi, não, mano Então vem cá, então Cheguei, vamos lá, vamos lá buscar Tá, porra, tio O carro foi pro cara Eu fico aguardando vocês aqui, beleza? Só vê aí, só vê aí Estranho, mano Que o dinheiro não foi com minha conta Não sei, não entendi essa, não Apareceu que... Então, tem um AVC ali, pô Tá, apareceu que o dinheiro foi transferido Eu fui checar na conta e não tinha nada Não, mas tem problema não, pô Que... Depois eu recupero essa grana aí Pode crer, pode crer E tu, tá trampando os bagulhos certo aí ou errado? Não, sempre o certo Só faço coisa certa Deixei de passar o dinheiro, velho Cara, tá difícil comprar esse carro, hein, mano Entendi, tá certo, pô Tem que fazer mesmo Que eu deixei de passar Aí, eu transferei aí de novo Agora sim, agora sim, mano Oê? Aê, pô Esse banco aí tá meio falha Esse problema, esse coisa aí, velho Vou sacar tudo que eu tenho, mano 100 mil, velho Agora a gente vai pegar um carro topo Pô, e louca, aí sim, velho Porra, mais 100 mil É, mano Tem uma carona aí, pô? Oi? É o que? O que que você falou? Como é que esse cara ouviu que eu falei? Se eu nem tava apertando, mano Eu falei a parada no off, ele ouviu, velho Só pra aí que eu dou uma carona pra você, velho Bora aí, bora aí Me dá uma carona ali na loja de carro, ali, mano Rapidão Bom, então Deixa eu botar a capacete aqui, né Porque senão se o policial vem Exatamente Aí, mano Dá uma dica, né? Nem vai nessa loteria aí Não que é furada Mas essa loteria aí Porra, eu ouvi falar mesmo, velho Falaram pra mim que você aposta, aposta, aposta E nunca vem pra você, né, mano Vai só o prefeito, né? Exatamente É um chupa dinheiro isso aí Eita, porra É, então falaram isso aí, meu Eita, porra Valeu, valeu, irmão Valeu, mano É, nóis, porra Qualquer coisa, você dá um toque aí, mano No Twitter e Zeremias aqui Na escola aí, porra Só chamar Demorou, demorou Valeu Eu tô pensando em comprar uma casinha, tá ligado? Fazer um negócio aí, entendeu? Que venda aí de bebida Essas coisas aí Eu vou precisar de funcionário, porra Tranquilo, tranquilo Qualquer coisa, dá um toque aí É que eu pago bem, tá ligado? É, nóis Tranquilo, tranquilo Deixa eu comprar um carro novo aqui Porque agora eu tô com 100 mil Agora eu tô com 100 mil 100 mil, dá pra comprar um carro Impossível, mano Comprar Ah, vamos ver Não tem foto Demorou Ah, esses aqui tem foto E o chevetão foi 9, ó Cara, quase me passa a perna Ele comprou por 7, né? Tá bom Vende caro Que cheveto é esse? Que é 98 mil Oxi, não tem como ver os carros Demorou Botaram um monte de carro aqui Mas não tem como ver, mano Comprar carro a cega é foda, hein? Mercedão 900 mil Ô, porra Quase que eu dou um venhado aqui Monza, Nissan Qual é, mano? Por que não dá pra ver os carros, tio? Vai quebrar nós, mano Para de ver carro, hein? Aí, vai quebrar nós Saveiro GL Saveiro Cross Subaru Toyota Supra Van A van tá Nossa, a van tá cara, hein, mano Deixa eu ver aqui o que tem mais Isso aqui tá muito caro Ixi, aqui já subiu tudo de novo, né? 600 Um milhão e pouco Ué, mano E essa Saveiro aqui de 98 mil, velho Não pode ser tudo isso, não Saveiro Cross Deixa eu dar uma pesquisada Como é que é Saveiro Cross Calma Eita Porra Que porra foi de explosão foi essa, mano? Caraca, que susto, velho Aí, mano Na moral Esses carros aqui Eu não sei não, tio Vamos dar uma olhada em moto aqui Tem moto aqui Esqueci disso Não dá pra ver os carros que tem, velho Comprar Aqui, pelo menos, acho que dá pra ver as motos Hum Mas motinha também, cara, hein 500 mil? Que porra de valor é esse, mano? É que a economia deve estar muito fácil De arrumar dinheiro Pra os carros botar um valor desse, velho Lá tá Titã XT 350 mil, mano Vai usar droga em outro lugar, tio 350 mil no AXT Ixi, tio Nem ferrando, mano A gente vai ter que pegar um carro daquele ali mesmo, velho Caralho A gente vai gastar uma grana desgramada no carro, hein, velho Mano, botaram essa aqui, ó Nossa, que capacidade é 50kg, mano Eu queria com a capacidade boa Capacidade boa Pra gente tá fazendo algumas coisas, tá ligado? Ó, essa Fiorino Fiat Fiorino, ela tem 90kg, mas é Fiorino, né, mano? Gol bolinha, mano 1.8 Será que a gente pega o gol bolinha 1.8, mano? 58 mil, né, velho Acho que dá, hein Deixa eu ver Gol bolinha Não, o gol bolinha tá muito caro, mano É que eu tô dando uma olhada aqui nos carros com a imagem Ele não tá valendo, não, tio Monza Monza 48kg Rapaz, os carros caros, mano Que que é isso, velho Ó, vou fazer o seguinte Eu não vou comprar, não, mano Vocês tão vendo o valor dos carros Tão vendo os carros, tá ligado? Mano, essa Saveiro GL Aquelas antigonas Porra, tá muito caro, velho Olha isso, mano Na moral, velho Eu vou fazer o seguinte Vou deixar na conta de vocês Deixa nos comentários Vocês viram todos os carros, todas as motos Deixa nos comentários qual que a gente pega aqui, mano Que aí na próxima a gente já pega e vai fazer nossas paradas De boa Melhor do que eu comprar uma parada aqui E aí eu me arrepender, tá ligado? Então deixa nos comentários pra mim O que que vocês querem aqui Qual carro que eu compro, demorou? O carro aqui tá muito caro, mano Na real, muito, muito, muito caro, velho Saiu um cara ali agora Então é isso aí Vídeozinho Não sei, acho que o vídeo ficou curto Não sei, acho que foi uns 20 minutos no máximo Mas deixa aquele likezão Eita, pô, o cara queimou no pneu ali Deixa aquele like Valeu, falou E até o próximo vídeozinho Fui Você é a shadow to my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll hate me satisfied When I see you My love Where are you now? Where are you now? Eu sei